E aí gente, eu estou aqui com os nossos vídeos, que nós não vamos parar de gravar o vídeo, então vamos lá, vamos para, vamos começar né, como abaixar pitóide Gente, é fácil, é prático, gente, é fácil, super fácil, você sabe, você tem que, você abaixa, mas o jeito mais fácil é só você vir, aqui em download, aqui ó, está aqui em cima, está vendo, o primeiro, aqui, vai estar escrito pitóide embaixo, e é só você, aqui e instalar Mas, ó, essa atualização é aquela, vou instalar, mas tipo, instalar para que, você não já instalou? É porque eu estou atualizando, é, gravar as coisas, não aí, não desenvolver ou atualizar, sim, instalar Então gente, esse foi o vídeo, deixa o like e tchau